Olá, meu nome é Mari e eu estou aqui hoje para dar uma dica super legal para vocês. Essa é a caneta delineadora da Mirandor. A aplicação dela é muito mais prática pelo formato do delineador. Esse delineador também contém uma pigmentação chamada Carbon Black, o que intensifica a cor do preto, tornando a aplicação mais fácil. A durabilidade dele é de 24 horas. É bem bacana esse delineador. Compre já o seu. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!